O São Paulo começa o jogo como um time que tem certeza de que vai vencer. Escanteio aos 4 minutos, Luiz Fabiano sobe e marca. Vai para o ataque, o Santos domina, Léo na esquerda, vem para o comando, para Robinho, voltou para Léo, vai fazer, para o gol! Cantou! Olhe o gol, isso aqui é o gol! GOOOOO! Santos! Léo! Léo, lateral esquerdo, o Santos vai para cima, empata o jogo! O Santos empata o jogo no Morumbi! Cantou! Recebe do Léo, dá um toque, chute, bota o Léo na cara, no gol! Léo vai, goleiro sai desesperado, o Léo rola com a perna esquerda para o fundo da rede! O Santos empata o jogo aqui no estádio do Morumbi, Léo, lateral esquerdo, camisa 3, vai na rede, é bola na rede! Bola na rede! O Santos empata o jogo no estádio do Morumbi, atenção, sobrou para você, goleirão Rogério Senna! Olha lá, São Paulo no ataque, cai o goleiro, o Fábio, o Juiz marca falta para o Santos bater! Rádio Globo! Santos com a bola, vai para o ataque, domina Paulo Almeida, lança na esquerda para Robinho, pode ser o gol da vitória! Pode ser o gol da virada! Robinho dominou, levou no comando, encostou para Diego, a finta no primeiro, entrou sozinho, vai fazer Robinho, perde Diego! Pro gol! O Santos! O Santos! Diego! O gol de craque no estádio do Morumbi! Diego, no contra-ataque! O gol da vitória, o gol da virada O gol da vitória Nos peste Diego Camisa 10 do time Talento do Santos Em campo, um talento solto Irreverente, bonito Robinho, Diego Os dois melhores do time na frente Pra virar o jogo, pra dar vitória Pro Peixe Rádio Globo O São Paulo e principalmente Morumbi, me dá muita sorte E eu sabia que eu ia fazer um gol hoje Serviu pra provar Quem fala muito isso do jogo, às vezes não faz nada Apesar de ser jovem, nós somos jogadores Nós somos bons jogadores, pra jogar na equipe do Santos do Clube Tem que ter qualidade, então, mostramos mais uma vez Que a gente tem qualidade, graças a Deus A seu modo, o tempo fez justiça Premiou a torcida Que espera há muito mais tempo Vamos! Vamos! Santos! Tô! 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 Legenda Adriana Zanotto